Música Fala ai pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área Estamos hoje de volta no GTA V E como vocês podem ver, hoje nós vamos trabalhar com a polícia civil, beleza galera? Então vamos ali pegar nossa viatura Hoje, como vocês sabem galera, nós não temos um plugin especifico pra ir atrás de foragido, essas coisas, beleza? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer mais um serviço... Tá patrulhando ali na rua, abordar gente suspeita, beleza? Vamos sair mais fazendo isso Deixa eu ver um negócio aqui no Polícia Rádio Nós não estamos aceitando ocorrência no momento, depois a gente liga e aceita alguma Mas vamos lá então Não vamos enrolar muito não Essa viatura tá aqui Não é essa, é essa daqui Trailblazer descaracterizada Turuga e Bazinga, ó Vamos sair aqui fora E aí galera Totalmente descaracterizada a viatura, ó E aí Terror né Terror dos malas, vamos lá Hoje nós vamos tá falando um serviço assim De abordar indivíduos suspeitos e tal Infelizmente nós não temos um modzinho legal aí Igual tinha no GTA 4 De... Nem era mod, era do próprio GTA de... Checar e... Opa, vamo abordar aquele carro lá na frente lá, ó Vocês viram o jeito que ele entrou ali, né? Fazer a direta um pouco nervosa Vamo pedir todos os documentos aqui Pro grafite e tal Beleza, vamo dar uma checada pelo... Próprio... LSPD aqui Eu tirei o... Como que fala, o... Coisa e eu não sei... Sei lá, não sei, não entendo muito bem O STOPTPED como que funciona pra... Pra pessoa checar o... Ah, a placa, essas coisas Ah... 06... Mas assim é legal porque mostra como se a gente tivesse procurando também, né? Visita, não tem nada errado Vamo checar o QRA Ana Souza Souza Licença é válida, beleza Aí ó, também fica legal porque... Vem aqui É... Um pedido... Espera aí... Vamos já vim aqui, ó É... É... Delícia... Dias Dias Vem logo Vem logo... Vem logo... Vem logo... Carrinho verde... Eu achei que era essa... Vem logo... É... Vem logo... Vem logo... Vem logo... Vem logo... Eu dei o comando errado, apertei para... Você é meu agora! Você está sob arresto! Você tem uma chance aqui, fazendo esse trampo. Vamos lá! Vamos agora... Revistar esse maluco. Isso aí, ele já pode ficar grampeado. Olha lá, não é permitido arma com ele. Vamos agora nesse maluco aqui. Vai, vira aí. Hum... Os dois. Um está com droga, o outro está com arma. Beleza, vamos chamar aqui, ó. É... Dois suspeitos e um veículo. O que? Você acha que você é um maníaco? Eu sei quem eu sou! Não. Eu vou passar de olho nesses malucos aí. O outro ali está na casa dele. Então, eu não vou fazer nada com ele, não. Vou levar Beleza galera, vambora Nossa, meu parceiro já Já sacou logo do fuzil Vai, vai, vai Deixa eu apresentar lá no DP lá pra nós Acabando de pegar os primeiros, hein galera Se o trampo vai ser assim Lembrou que nós estamos no visual daquele No visual não, na procura daquele carrinho verde lá Se nós vamos Ó aqui, igualzinho Será que tem como nós checar? Se ele está aqui Esse daqui nada consta Esse daqui nada consta Vamos subir aqui, ó Vamos subir aqui, ó Vamos observando galera Vamos lá Vamos subir aqui, ó Vamos vendo aí o trânsito Vamos ver como que está A viatura está linda, hein cara Olha Celo louco Viu barulho de moto Vamos acelerar As áreas aqui é boas para os caras Querem roubar, hein Olha Finalzinho de mundo O que é esse maluco Lá da frente está segurando Vai Target vehicle license plate O motorista está meio nervoso Vamos pedir a licença dele Vamos lá D W A licença é válida Não tem nada aqui Vamos checar aqui o do passageiro Documento É válido É válido Vou pedir para ele Esse Deixa eu vir aqui Desce aí do veículo É É Vamos pedir para ele me seguir Mas se eu vier mexendo o celular No meio da abordagem Vem para cá Vem Para aqui É Vai dar esse bug É normal É Vem cá Me segue aqui Você vai ficar aqui Mais longe dele Isso Vamos revistar ele aqui Bug Olha o que o cara tem Um vibrador Não sei Esses dois juntos O outro Motorista Meio nervoso Um de costa Eu mesmo vou abordar O parceiro só fica na contenção Ali Opa PCP Não sei o que é Mas está em vermelho É Steve Mete o grampo nele Isso aí Fica Olhando daqui Enquanto eu observo O veículo Beleza Não tinha nada de interessante No veículo E aí galera Acho que eu vou mandar ele Ó Você está certo Ele ali tem um Negócio legal com ele Então Você leva o veículo Ele vai para a DP E aí cara Joelho aí É Vamos chamar uma viatura Aqui para ele Né galera Eu liberei galera Porque o cara ali Não tem nada Esse daqui O carro não tem nada Então Só esse daqui Tem um PCP Eu não sei se é uma coisa Muito grave Se for Depois vocês me falam Que na próxima Nós vamos estar metendo O grampo nos dois Então Eu optei por mandar O outro Levar o carro Embora Para não chamar Alguém E tal Agora a gente vem Agora Sai do meio Sai do meio Isso daqui Dá para nós Ir lá Agora Esses foram Os caras Que já sabem Já Conhecem A nossa viatura Vai 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 Segura Essa bomba Aí Ô Corno Tá Tá Pé visual entrou no carro precisamos de backup temos unidades solicitando um helicóptero estropeito estropeito este é albatroso 3 estropeito o avião eu vim para essa quebrada o avião o avião o avião a existência é até o avião o avião ... Nossa, o FOV faz muita falta Com o apoio da militar A verdade eu posso chamar pelo Stop the Pad Eu esqueço Tem que trocar Colocar a letra Z no Stop the Pad Rodoviária já estava bem aqui em cima Não sei porque os leds traseiro não estão piscando Que tiro em Nossa, já era Vai 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 Vou travar o trânsito Para garantir Zero morto, está falando que não morreu ninguém na ação Beleza, é aquele lá que eu meti bala nele Beleza Revista ele ai Chico, vou revistar o carro Vou para o Westpad e search Esse daqui Uma playboy Ele meteu bala nesse Vou chamar o guiche aqui Vou pedir a prancha Vou pedir a prancha Vamos levar esse maluco aqui para a DP Vamos lá Você está brincando? O que é isso? O que é? É isso que minha viatura vão ver... É... Fix... É... Vamos levar ele aqui no DP mais próximo, eu acho que... É o zero, será? Isso... Deixa eu tirar a marcação... Vamos levar esse... Não parece que meu veículo... Ah... É isso... Vamos lá... Vai, 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 dá licença... É... Escoltar suspeito... Vamos levar ele ali, galera... Vamos levar ele ali, galera... Vai, vai, vai... Vamos levar ele ali... Era pra ser, né? Bom, galera, mas assim eu vou finalizando esse vídeo. Espero que vocês tenham curtido, beleza? Se você curtiu, não esquece de estar deixando o like de vocês, beleza? Estar compartilhando. Como o vídeo é com a Polícia Civil, não tem muito que nós está inventando aqui pra estar fazendo, beleza? Então, pelo menos, pra nós trazer um vídeozinho diferente aí com a Polícia Civil, beleza? É... Mas então é isso, galera. Até o próximo vídeo e fui! Tchau!